Dança com tudo, descansa agora Começou a festa, fecha a cabeça Dança com tudo, vamos só que é uma loucura A boleta vem ao meu lado, quem vai ficar parado O bebê chegou tudo, só que é uma loucura A boleta vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi какой Toca aí, on pra cima Da meia volta Descansa agora Começou a festa, fecha a cabeça Dança com tudo, vamos só que é uma loucura A boleta vem ao meu lado, caixa ela Segura solta Da meia volta Dança com tudo, şeku agora Com sua festa, não fecha a cabeça Vou dançar com tudo Almeça que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Quem vai ficar parado? Eu perfecho em tudo Almeça que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar Como vamos dançar com tudo Oi, 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 oi Seja morena Logra, vem balançar com tudo Oi, 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 oi É pra quebrar Como vamos dançar com tudo Oi, 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 oi Seja morena Logra, vem balançar com tudo Joga a mão A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com tudo Dança agora Com sua festa Fecha a cabeça Dança com tudo A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com tudo Você dança agora Com sua festa Fecha a cabeça Dança com tudo Dança com tudo